Bem, é... DVD trincado. Como é que isso acontece e como evitar? Gente, eu tô aqui com o DVD do Fred, Hora do Pesadelo 2. Eu tinha comprado de uma locadora antiga e infelizmente, por um descuido meu, ele acabou trincando aqui, ó. E como é que isso ocorre? Isso ocorre devido a essas capas. Normalmente, essas capas trincam o seu DVD. Então, o que é que eu recomendo pra você evitar isso? Você pode comprar essas caixas acrílicas pra você guardar. Você pode comprar esse tipo de papel pra você guardar o DVD aqui dentro. E você coloca aqui, né? E você pode trocar por esse tipo de capa fina aqui, que vem com esse tipo de poxa aqui. Porque ele não estrala e ele não vai quebrar o seu DVD. Mas também, se você não quer gastar, tem um jeito de poder tirar sem quebrar. É porque normalmente a galera já tira logo o DVD assim, ó. Aí quando pega, vai botar, bota logo assim. Olha o que que acontece. Acaba trincando aqui. E pra você tirar da maneira correta, eu vou ensinar aqui. É, tá vendo aqui onde tem push? Push, wery. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os seus dois dedos, o polegar. E o do cotoco. É, você vai fazer o seguinte. Você pega, você aperta aqui esses dois. Ó, você percebe que aqui eu tô unindo os dois, ó. Com a pressão, né. Com o polegar, eu vou descer os dois. E o disco vai levantar. Sem ter aquele estralo. Como é que faz pra botar de volta? Você pega, aperta os dois ao mesmo tempo aqui, ó. E você pega, você vai descendo o disco. Até seu dedo subir isso aqui. De novo. Eu vou tentar aqui com um DVD que tá trincado. Tentar com o original. Clica aqui embaixo. Sobe o dedo e desce o disco. Pronto, ó. Pronto, ó. Não estralou. Agora pra você tirar. Você aperta os dois aqui. Com a força aqui, você desce aqui, ó. Pronto. O disco saiu. Sem fazer aquele barulho. Provavelmente não vai quebrar. Aqui foi um vacilo mesmo. É isso aí, galera. Enfim. Acabei comprando um outro. Mercado Livre. Junto com esses. Menos o Fred vs Jason e o Aura do Pesadelo 4. E é isso aí, galera. Espero aí que vocês aí que são colecionadores, que nem eu, tenha cuidado, né? Com os DVDs originais. Afinal, é muito caro pagar hoje em dia, né? Tipo, fora o frete. Então, é isso. Falou.